Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiane Pazza, jornalista aqui no canal Nacionalidade Portuguesa e neste vídeo a gente dá sequência a série de conteúdos sobre investir em Portugal. Você confere aqui na descrição os vídeos que já fizemos sobre o assunto. E chegou a hora de conhecer as cidades portuguesas com maior potencial para se investir. É um bom critério na hora de decidir onde viver se o seu plano é fazer negócios em terras lusitanas. Vamos começar pelo epicentro econômico e cultural do país, a capital Lisboa. Com a sua arquitetura histórica tão característica e vida noturna vibrante, a cidade atrai investidores de todo o mundo. Evidentemente que a atividade turística é o grande destaque econômico. De acordo com dados do turismo de Portugal, a cidade experimentou um aumento de 20% no número de visitantes internacionais nos últimos anos. Esse fluxo constante de turistas não apenas impulsionou a economia local, mas também contribuiu para a expansão do setor de serviços, incluindo restaurantes, hotéis e empresas de turismo, que são uma oportunidade excelente para investimentos. Mas a capital também se destaca na economia criativa. Hoje o setor de tecnologia e inovação mobiliza Lisboa como um hub para novos negócios. Conforme o Instituto Nacional de Estatística, há um crescimento de 15% ao ano nas startups, com um aumento significativo nos investimentos estrangeiros, atingindo cerca de 1 bilhão de euros nos últimos dois anos. Indo para o norte do país, a cidade do Porto, conhecida pelas suas charmosas ruelas e a famosa ponte Dom Luís, tem registrado um crescimento econômico importante. Sua posição estratégica como um centro logístico e portuário faz do Porto uma escolha interessante para os investidores. E entre os setores de destaque, é claro, o vinho. A Associação Comercial do Porto forneceu dados que mostram um aumento de 20% nas exportações de vinho nos últimos três anos, resultando em um aumento do PIB em 7%. Além disso, o Porto tem se destacado no turismo de experiência, com um crescimento de 15% nas visitas a vinícolas e eventos culturais nos últimos anos. Essa diversificação no setor turístico tem contribuído para melhorar os indicadores econômicos. Ainda no norte, temos Braga, uma cidade histórica que tem se destacado não só no turismo, mas também na área de tecnologia. Dados do turismo de Portugal indicam um aumento de 25% no turismo nos últimos anos, enquanto a presença de empresas de tecnologia tem contribuído para um crescimento médio anual de 12% no PIB local. A cidade tem investido também em eventos culturais e festivais, atraindo turistas ao longo do ano. Por conta disso, Braga se destaca não apenas como um local de investimento sólido, mas também como um destino turístico em ascensão. Outra cidade com grande potencial para investidores é Coimbra. Conhecida pela sua antiga universidade e uma herança cultural riquíssima, a cidade, como é de se esperar, tem se destacado no campo da educação e pesquisa. A presença de uma população estudantil diversificada cria oportunidades no setor imobiliário e de serviços. Entram aí comércio, restauração, transportes. O Ministério da Educação indicou um aumento de 30% nas matrículas internacionais nos últimos cinco anos, o que está impulsionando a economia local. Coimbra tem investido significativamente em pesquisa e desenvolvimento, atraindo não apenas estudantes, mas também empresas inovadoras. O Parque Tecnológico de Coimbra, por exemplo, tem sido um alvo para empresas de alta tecnologia, contribuindo para o crescimento econômico da região. Indo para o litoral, no Algarve, Faro é destaque como destino dos turistas no verão. Neste setor, o investimento em turismo cultural tem sido uma aposta para diversificar as atividades e atrair cada vez mais visitantes para além das praias paradisíacas da região. Além da cadeia de hospitalidade, o impacto que o turismo tem nos serviços é importantíssimo. O comércio é a atividade que mais contribui para a geração de receita. Mas a economia também está aquecida no setor imobiliário. Dados do Instituto Nacional de Estatística mostram um aumento de 18% nos preços médios de propriedades nos últimos três anos. Outras cidades que podemos destacar são Aveiro, que para além do seu cartão postal, como a Veneza portuguesa, tem crescido no setor de tecnologia. Por lá, a receita no setor cresceu mais de 20% nos últimos anos. Destaque também para pesquisa e desenvolvimento na área de energias renováveis, um setor que está realmente aquecido e que a gente já falou aqui na série especial sobre investimentos. Se você quiser conferir, o link sobre o assunto está aqui na descrição. No Alentejo, Évora tem aproveitado não só dos atrativos que o seu estilo medieval traz para o turismo, mas também tem apostado no turismo relacionado à agricultura. A produção de vinhos e de alimentos orgânicos, para além de ter crescido em quantidade, trouxe um novo nicho de negócios com fazendas locais oferecendo experiências aos visitantes, com roteiros de visitação onde os turistas aproveitam das belas paisagens, mas conhecem também o processo produtivo. Para fechar a nossa lista com as cidades que têm potencial para investimentos, vamos ao berço da nação portuguesa, Guimarães, e olha só que interessante. A cidade hoje é destaque no cenário empresarial, principalmente na indústria têxtil e de moda. Com um aumento de 10% na exportação de produtos têxteis, Guimarães aparece como um polo de design e produção. Mas não só isso, a promoção de eventos de moda e design vem atraindo não apenas consumidores, mas também investidores interessados na indústria criativa. Essa abordagem tem impulsionado o crescimento econômico e a projeção internacional da cidade. Bacana, não é mesmo? Se você gostou de saber um pouquinho do potencial econômico destas cidades, conta pra gente nos comentários. Deu pra perceber que Portugal é bastante diversificado e que se o objetivo é investir, dá pra escolher entre uma variedade de destinos. Segue o canal Nacionalidade Portuguesa pra saber tudo o que você precisa pra morar em Portugal. Assim você recebe nossos materiais sempre em primeira mão. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.